E aí pessoal, eu sou o Joseph e nesse vídeo eu irei ensinar você a enviar um Pix do seu aplicativo do Banco do Brasil para qualquer pessoa. Então, se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, peço que você também me ajude, não vai te custar nada, basta você estar se inscrevendo nesse canal e deixar um like nesse vídeo. Gente, eu somente jogo like na inscrição de vocês, porque eu quero muito que esse canal chegue a um milhão de inscritos e para ele chegar a um milhão de inscritos, vocês tem que estar me ajudando. Então, vamos lá. Bem, já logado no teu aplicativo do Banco do Brasil, você vai se deparar aqui com esta área e aqui vai ter um pequeno menu escrito Extrato, Empréstimos, Investimento, Transferências, Pagamento e Pix. Se não aparecer a opção de Pix aqui nesta área, você clica aqui embaixo ou em cima, não sei em que posição vai estar esse menuzinho no teu telefone, mas você vai clicar na opção de menu, beleza? E quando você clicar na opção de menu, você navega para baixo, vai navegando para baixo até você encontrar a opção de Pix, beleza? Então, de uma forma ou de outra, você vai clicar na opção de Pix. Eu vou estar clicando aqui em Pix e quando você clicar em Pix, você vai clicar na opção de Pagar ou Transferir, que é a primeira opçãozinha. Clicou na primeira opção, você vai selecionar o tipo de chave para quem você quer transferir o dinheiro, se é um CPF ou CNPJ, se é uma chave aleatória, você seleciona, se é o número de telefone, você seleciona e se é um e-mail, você seleciona. Então, eu vou estar enviando aqui para um e-mail e vou estar colocando aqui o e-mail neste momento. Quando você digitar os dados da pessoa que você quer enviar o dinheiro, você vai clicar em Avançar, beleza? E quando você clicar em Avançar, em cima vai estar escrito o nome da pessoa, então você verifica se o nome está correto, beleza? Vai ter também alguns dígitos aí do CPF da pessoa, mas isso não é tão importante porque você não vai adivinhar qual é o CPF completo da pessoa, né? A não ser que ela tenha te enviado o CPF, você saberá aqui, você sabe se esses seis dígitos que aparecem são realmente da pessoa. Mais embaixo está escrito Informe o Valor, então você vai informar quanto você quer enviar. Para esta pessoa aqui eu vou estar enviando um centavo, pois eu tenho pouco dinheiro e também é apenas um tutorial, né? Então, clicou aqui, selecionou, colocou o valor, embaixo vai ter Pagarem. Você poderá estar agendando este pagamento, porém eu vou deixar na data de hoje mesmo, beleza? E simplesmente vai clicar na opção Avançar embaixo. Porém, se você tiver mais de uma conta, no meu caso aqui, conta corrente e poupança, pode ser que você não tenha dinheiro na conta corrente, você seleciona Pagar Com, seleciona, e aí você seleciona a conta poupança, para poder estar pagando aí através da conta poupança, que é o meu caso, vou estar pagando aqui através da conta poupança. Clicou em Avançar, você aguarda aqui este carregamento, o Banco do Brasil ele é um pouco lento em questão desse carregamento, se você estiver em dados móveis pode demorar um pouco mais, em seguida você vai listar a sua senha de seis dígitos, para poder estar confirmando essa transação. E depois que você colocar a sua senha de seis dígitos, você vai clicar em Confirmar. Você vai aguardar aqui a confirmação, que é uma setinha, dizendo que o dinheiro foi enviado, e aqui em cima já apareceu que foi enviado aí para a pessoa. E aí você poderá estar enviando esse comprovante para a pessoa, clicando em Abrir Comprovante, vai ser exibido aqui todo o comprovante, você clica aqui embaixo em Salvar ou Compartilhar, seleciona aí o contato através do WhatsApp e envia o comprovante para a pessoa, para comprovar aí, para provar que você pagou a pessoa, que você enviou o dinheiro para ela. Então basicamente esse é o vídeo, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar, se conseguir te ajudar peço que você também me ajude, se inscrevendo nesse canal e deixando um like nesse vídeo. Então valeu e a gente se vê em um próximo tutorial. Transcrição e Legendas Pedro Negri